Essa aqui né mano, vou oferecer em memória do meu irmão que se foi Meu irmão da mamãe, meu irmão do BBC, do Bande do Pavão Tá ligado? Essa aqui eu vou mandar oferecer pro Alpiste que se amara essa parada Em memória do meu irmão do Borel, de Kim, parafal Os amigos que se foram, 2P Nando, DJ por favor Deus cadê você? Que não olha o fogo do Pavão Tem um pouco de paz, de amor, e de muita compaixão Deus cadê você? Que não olha aquele menor, 11 anos de idade Viciado e pó, fogueteiro, do morro, num perco sem saída Influenciado, da vida bandida É, fogos na mão, uma quatro, cinco na cintura A mãe, chorava, tristeza e amargura A vida é bandida sim, cê quer o quê? Só tem duas opções pra flu, matar ou morrer O ódio, cortes, sangues e vitórias Tragédias, confrontos, traições e glórias Querendo fazer fama e ser considerado Ganhar dinheiro, ser o menos abonados dentro da vida Trabalhando no sinal, não ganha nada Só o preconceito racial E o Borel, seu castelo, sua casa Seu reino quer, trabalhou na boca de fumo Ele é aceito, perde as contas De quantos morreram, amigos meus, caralho Foi vários, que mundo é esse Deus? De infância, de glória, passado, sanguento O ódio e a maldade Impera aqui dentro a favela O morro, não devo e não corro Mas vivo nele, sou bandido perigoso É assim que a sociedade vê A situação, nós lembrando contra nós E amando contradição E o menor que sonhar importa o AK-47 Fazer um 5-5, fazer um 5-7 Sei lá, não importa É a única saída, virá a causa de ser Da vida bandida, a armadilha do sistema menor Revolucionário, humilhado, excluído Pobre, rejeitado, será? Será que o crime é ruim pro menor? Mundo de cinza, terra de faraó Nós somos protestantes desse país desumano É, onde quem tem mais, é que vai mandando Isso revolta, né? Soporte o basso, o ódio e fera Em nós a todo instante, a igualdade não existe O povo da fazela, o presidente, o governo Nós tornei pra ela Somos considerado favela do incompetente Sem emprego, sem cultura Pobre, reluzente Nada me aborrece Doibástico, senhor Eu levo a vida Normal de sofredor Eu creio em Deus, fecho por certo É, não dou uma cada um Senhor, purifica, restaura minha alma Eu nunca vacilei Fecho no coletivo Muita fé pros irmãos Da provisão, perigo Diretamente do morel Eu quero igualdade, só um pouco De paz, justiça e liberdade Pra todos os braços do nosso dia-a-dia Liberdade eterna Ponte dos saias Pra todos os braços do nosso dia-a-dia Liberdade eterna Rob e caveirinha Tá ligado, mano? Sou de Dola do Borel Liberdade agora já, mano Pro meu mano xexel, tá ligado? Esse bonde é blindão É pureza É tipo assim Liberdade é esse Liberdade, miculim Lá no morro do Borel O poder é paralelo Liberdade para o boi Pro galego Manorrelo Nosso bonde não se cala, mano Vamo lançar os traçante pro céu Nó adianta tentar que é nóis Quem é melhor é o bonde do chapéu, tá ligado? Sem neurose, mano Sem intriga Tipo os colombianos do Vidiga Olha o bote, dá-lhe um papo Com nóis ninguém se mete BR, Itapajaro, 5-7 Não esqueço, Santa Marta É nóis que tá Pau no cu do mundo